Os 60, com todas as questões da revolução sexual, dos contraceptivos, dos movimentos feministas, das novas tecnologias, da fertilização assistida, tantas coisas que foram acontecendo depois dos anos 60, até chegar nessas famílias que se chamam as famílias pós-modernas, que são famílias em que as pessoas se unem pela questão principal do afeto, quer dizer, os contratos são feitos pelo afeto e não necessariamente para ter filhos, e não necessariamente são famílias heterossexuais, quer dizer, a questão dos gêneros não está implícito, quer dizer, são famílias homoparentais, homossexuais, transgêneros, homossexuais, monoparentais, famílias, pessoas que decidem ter filhos sozinhas ou adotar filhos, quer dizer, as famílias mudaram muito, e a nossa realidade social também mudou muito ao longo desses anos, e tudo isso trouxe muitos questionamentos à psicanálise, quer dizer, como é que nós vamos lidar com essas novas famílias e com essas novas apresentações da sexualidade, que são novas, mas não são novas, elas são velhas, já são antigas, que elas sempre existiram, mas que estão se revelando, se apresentando, se legalizando, e como é que vamos lidar com isso tudo. Então, eu penso, por exemplo, que as ideias do Laplanche, ele ajuda a gente a pensar um pouco, porque temos que pensar, a minha abordagem vai ser uma abordagem psicanalítica, porque essas questões das diversidades sexuais, elas englobam uma pluralidade de disciplinas, que tem a ver com a sociologia, filosofia, antropologia, o direito, então, quando entramos nessa questão das diversidades sexuais e do gênero, nós estamos num campo muito amplo, só que hoje eu vou me ater mais às questões do que tentamos aí desenvolver, ou vem sendo desenvolvido dentro do campo da psicanálise. Então, eu acho que vai ter as suas limitações, por isso que eu acho que todo mundo vai poder contribuir um pouco com os seus outros saberes, né, para essa discussão, já que esse tema é um tema tão amplo que toca muitas outras disciplinas. Então, eu acho que as ideias do Laplanche, quando ele diz, né, ele tem um texto que chama o gênero, o sexo e o sexual, isso em 2000, ele lembra que a sexualidade humana, ela chega à criança por uma tradução que ela faz na fantasia dos gestos e das mensagens pré-conscientes que esse adulto vai imprimir no corpo dela e no psiquismo, através dos cuidados, os primeiros cuidados que os pais vão ter com a criança. Nesse momento, ele vai, o Laplanche, ele coloca a prioridade do outro, é como se o outro, quer dizer, os pais, e aí, ele se refere mais ao que ele chama pequenos sócios, seria pai, mãe, irmão, tio, avô, avó, são as pessoas do núcleo mais próximo que vão imprimir no nascimento, mas até antes do nascimento, através da atribuição de gênero, porque quando você dá um nome a uma criança, criança, quando você, antes mesmo da criança nascer, os pais já têm essa criança no seu imaginário e se elas imaginam que vai ser um menino ou se vai ser uma menina, então, isso já vai mexer com todas as fantasias e questões psíquicas e com a própria sexualidade que o Freud diz que é uma sexualidade que vai estar sempre presente, que é uma sexualidade infantil, anárquica, mas que quando um adulto dá um nome, atribui um gênero para uma criança, ele está ali atribuindo junto uma série de significados que trazem as questões da cultura, questões da época, essas questões pré-conscientes dele com a sexualidade e inconscientes também. Então, para Laplanche, ele diz que a sexualidade vai ser produzida nesse contato com esse outro, que a gente diria antes, hoje eu não estou fixando nisso, quer dizer, a gente falar que era a mãe que fazia isso no cuidado com o bebê, mas hoje já abrimos um leque maior, já que dissemos que as famílias já são famílias constituídas de maneiras tão diferentes. Então, essa primeira pessoa que vai e as pessoas que vão atribuir esse gênero, elas vão imprimir uma sexualidade e na maneira que vão lidar com o corpo dessa criança, eles vão transmitir esses valores do que é o masculino, do que é o feminino. Então, por exemplo, um pai quando diz, olha, meu filho é um nino, ele tem um pênis, então a maneira como ele vai olhar, como ele vai tratar, vai ser muito diferente do que se fosse uma menina. Por exemplo, eu estava lembrando que eu observei um pai falando com um menininho de quatro meses, e o pai, ele estava trocando a criança, então ele pôs uma camisa, que era uma camisa de roqueiro na criança, e ele estava com a camisa igual, de roqueiro. Então, ele dizia, oi, meu filho, vamos agora, vamos sair de moto, nós vamos dar uma volta e vamos ver as meninas, né? E aí a mulher que estava do lado, não, você não, você tem mulher, né? Então, só para dizer que nesta hora que o pai ou a mãe estão cuidando dos filhos, eles já estão passando valores da cultura, o que é ser homem, o que faz os homens, e ali naquele momento a mãe fez uma interdição e diz, ó, esse é você, esse homem é meu, né? Então, para dizer como que essas relações, já desde pequenininho, isso era uma criança de três, quatro meses, mas só para dizer como essa questão da atribuição do gênero, é menino, é menina, como aquilo vai ter um efeito no psiquismo, e aí, mas pode acontecer de um pai ou uma mãe atribuir um gênero masculino ao menino, diz assim, é um menino, né? Mas ele, dentro dele, ele pode estar desejando uma menina, o mesmo pode acontecer também com uma mãe, ela diz, é um menino, mas dentro dela ela diz, poderia ser uma menina, ou eu gostaria que fosse uma menina, então Laplanche diz que esses desejos podem se infiltrar nessas mensagens que vão ser transmitidas corpo a corpo e afetivas, enviadas à criança, né? Que vai fazer uma retradução dessas mensagens, através das suas fantasias, das expectativas inconscientes dos pais, né? E ele diz que esse sexual pulsional, que é o que depois o Freud vai dizer, que é uma sexualidade anárquica, polimorfa, é o que vai, que essa sexualidade infantil que permanece a vida inteira, é o que vai fazer ruído na atribuição de gênero. E na presença dos filhos, o adulto vai sempre reativar essa sexualidade infantil que é pré-consciente e inconsciente. E o Laplanche considera que a atribuição de gênero feita pelos pais ou cuidadores, quando diz, é um menino, é uma menina, isso é anterior à descoberta da diferença anatômica pela criança, porque a criança só vai perceber a diferença anatômica lá para os dois, três anos de idade. Isso vai ter um forte impacto no psiquismo e isso vai continuar, quer dizer, essa atribuição, essa identidade de gênero, é alguma coisa que pode já ir se consolidando até o primeiro ano de vida e depois, com a diferença anatômica, ela vai ser ressignificada. Quando a criança perceber o corpo que ela tem, aquilo que foi atribuído vai entrar em relação com o que ela recebeu e também com todo o seu mundo pulsional, que tem as pulsões orais, anais, fálicas, quer dizer, é todo um interjogo do que veio do outro, do que veio da cultura, com o que foi produzido dentro da criança. E uma das coisas que ele diz que essas atribuições, elas são contínuas, não é uma vez só que você diz é menino. Então, toda maneira de falar, maneira de se vestir, de se comportar, quer dizer, essas atribuições de gênero, elas já vão dar códigos de como essa pessoa vai estar inserida naquela sociedade. E ele também coloca que essa atribuição de gênero, ela coloca posições, que o gênero determina posições de domínio, principalmente na nossa sociedade cultural do Ocidente, na hora que há uma determinação, é um menino, é uma menina, isso já carrega muito do imaginário, do social, do cultural, e que em geral coloca posições de poder e de domínio um sobre o outro, e distribui os lugares entre as mulheres e os homens na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em masculino e feminino, como categorias binárias, então nós estamos falando, então esse tem, a identidade de gênero masculina, é um cisgênero, porque é um menino, tem o corpo de menino e tem o gênero masculino, ou é uma menina, tem um corpo anatômico, feminino, e ela se identifica como menina, então é cisgênero feminina. Então, só para, eu estou usando a palavra cisgênero, porque depois nós vamos falar dos transgêneros, e às vezes as pessoas não se referem muito a isso, mas hoje na mídia, na literatura, isso está muito difundido, mas às vezes eu vejo no meio dos psicanalistas, ainda é difícil lidar com esses termos. Então, quando a gente, pensando na nossa cultura, quando a gente fala no feminino, no masculino, como categoria binária, nós estamos fazendo referência a isso que eu estava falando, papéis de gênero condicionados por determinantes sócio-ideológicos de época, que incide na nossa compreensão do que é feminino e masculino. Então, por exemplo, numa estrutura social marcada pelos ideais do androcentrismo, quer dizer, o homem está no centro, como a nossa cultura ocidental ainda está muito marcada, a mulher e o feminino está mais associado às emoções, ao afeto, à natureza, à falta, ao passivo, à fragilidade, ao mistério, ao objeto desejado, ao materno. Eu estou falando assim, bem em geral, as categorias que, em geral, a gente pensa quando a gente fala no feminino. E quando a gente fala no masculino, aí já está ligado ao ativo, à força, ao poder, à violência, à cultura, ao racional, à norma, ao sujeito do desejo, à função de limite paterna. Então, eu estou dizendo isso só para dizer que essas concepções binárias, elas têm forte impacto na constituição das fantasias, dos desejos, da construção do psiquismo, inclusive da teoria e da clínica psicanalítica. E essa noção de gênero foi introduzida em 1955 por um sexólogo chamado Money, que ele estudava as questões do intersexo, porque o intersexo são pessoas que nascem biologicamente com os dois sexos. É o que a gente chamava de hermafrodita, que pode ter ovários e, ao mesmo tempo, ter um pênis. Ou pode ter testículos e ter uma vagina. Então, na hora do nascimento, a pessoa dizia, mas e aí, é um menino ou uma menina? É o gênero masculino ou feminino? Então, esse sexólogo começou a pensar nessas questões de gênero, como vamos fazer? E, a partir daí, foram se desenvolvendo as teorias, já haviam, mas ali, se estudou muito essa questão do gênero e, dentro da psicanálise, foi o Robert Stoller, em 1964 ou 68, não sei bem, com a noção de identidade nuclear de gênero. Eu vou falar um monte de coisa, não vou poder aprofundar em muitas coisas, porque tem muito o que falar, mas depois a gente pode ir voltando. Cândida, tem cinco minutos. Ixi, então, não falei nada ainda. Então, eu vou pular. Então, só para dizer, olha, então, dentro da psicanálise, eu acho que a gente pode usar, como eu falei, a teoria do Laplanche para poder entender um pouco essa produção das novas, dessas novas apresentações, inclusive a ideia do complexo de ético completo, em que há soluções homossexuais e heterossexuais. Vou ter que falar de uma maneira muito rápida o que eu ia dizer no fim, me atrasei muito aqui. Mas, eu gostaria de, então, de correr e dizer, por exemplo, que dependendo de como a pessoa lida com a noção da homossexualidade, ela vai encarar essas novas apresentações, que não são novas, por isso que eu queria dizer que já estava na literatura, na Grécia Antiga, a homossexualidade fazia parte, nos mitos, a androginia, nas religiões, mas, hoje em dia, isso recebeu uma legalidade em função dos direitos, das reivindicações, dos ativistas, feministas, gays, transgêneros, etc. Mas, eu estava querendo dizer que quando, que depende da noção de homossexualidade que se tenha, o psicanalista ou as pessoas vão determinar, vão achar que aquela apresentação de gênero como dos transexuais, os travestis, que eu gostaria depois de falar um pouquinho mais, se você tem uma visão de que a homossexualidade é uma perversão, vai ser difícil lidar com pessoas que apresentam uma homossexualidade e querem formar família, depois a Juliana vai falar sobre isso, então, depende da visão que a pessoa tem do que é a homossexualidade e não é a homossexualidade, nós temos que falar em homossexualidades, porque existem homossexualidades que têm origem no que a gente chama na relação primitiva com a mãe e com o pai nas relações pré-genitais e existem as homossexualidades que são oriundas das relações edípicas, em que é possível fazer uma identificação com o pai do mesmo sexo e o desejo pelo pai do mesmo sexo ou o contrário em que já inclui a noção de alteridade, onde já inclui a noção de uma pessoa por inteiro, porque o que vai diferenciar, o que vai dizer se nós estamos no campo da patologia ou não é se foi possível introduzir o que a Fiorini hoje diz a terceiridade, quer dizer que o édipo teria que ser revista a noção do édipo em Freud, quer dizer, se faz uma revisão do édipo de Freud, colocando como aquele terceiro que entra para poder fazer e não necessariamente precisa ser um outro, pode ser uma função terceira da mãe que faz a separação dela das relações narcísicas primitivas para relações de objeto em que a criança e a mãe são vividos como um todo e a mãe pode ter vínculos com o terceiro, inclusive a criança também pode vir a ter vínculos com o terceiro. Então, para mim, a noção da plasticidade da libido, de diversas fontes, diversos fins, diversos objetivos, para além dessa questão do édipo completo, que é o amor e o desejo pelos pais dos ambos dos sexos que cria a bissexualidade psíquica, ela poderia dar conta da gente entender muitas dessas presentações de gênero. Então, assim, eu tinha pensado em falar muito mais coisas, mas pelo menos isso não dá. Mas, a questão dos transgêneros estão dentro da psicanálise, existem posições que são contraditórias e a gente poderia dizer que são complementares. Por quê? Alguns psicanalistas, por exemplo, Giovanna Simona Gentieri, que é uma italiana que estudou muitos anos e que trabalhou com pacientes que se operaram, ela considera o transexualismo como se fosse... O transexual é aquele fulano que nasceu, por exemplo, nasceu com o corpo de homem, mas ele sente que tem um gênero de mulher, feminino. Então, a Simona Gentieri considera que essas pessoas que sempre dizem que o corpo está no corpo errado, a alma é de mulher e o corpo é de homem. Então, que essas pessoas teriam, segundo ela, um delírio no corpo, quer dizer, outras funções estariam preservadas, mas ele viria como se fosse uma psicose pontual ligada ao corpo, mas ligadas a delírios paranoides, como se essa pessoa tivesse uma vivência, se a gente pensar em termos de Milenim Klein, de objetos persecutórios que ela localiza no corpo e ela vai tentar consertar no corpo, quer dizer, retirando partes daquele corpo que está identificado, por exemplo, ao masculino persecutório. E não sei quanto tempo mais eu tenho, mas eu tinha muita coisa para falar. Agora, outra coisa, eu acho que é a coisa mais importante, que às vezes as pessoas esquecem, é tentar fazer uma diferenciação entre identidade de gênero e orientação do desejo. Então, quando a gente está falando de transexual, travesti, transgênero, nós estamos falando de identidade de gênero que tem a ver com o ser. Eu sou um transexual, quer dizer, eu sinto que eu sou homem e eu tenho um corpo de mulher, por exemplo. ou eu sou um travesti, eu me visto de mulher, ou eu me opero, ou ponho, por exemplo, um homem que mantém o pênis, que há uma diferença grande entre o transexual e o travesti. Eu não sei, não vai dar tempo de falar, pelo visto, depois nós vamos voltar, então, nas perguntas. Mas o que eu queria diferenciar é a questão que é muito, até já em Freud, por mais que ele não falasse em gênero, já está lá e depois em Silvia Blasch pontua muito isso, a questão de diferenciar identidade de gênero, quer dizer, eu sou transexual ou eu sou travesti ou eu sou trans ou eu sou queer, que aí já são e que são possibilidades de apresentação em que nós saímos do binarismo, porque não é que eu sou homem, eu sou mulher, então, eu tinha um corpo de mulher, mas eu estou sentindo que eu sou homem, então, já há uma um acréscimo, quer dizer, nós estamos saindo do binarismo, podemos entrar no terreno de múltiplas identidades e a orientação do desejo, quer dizer, então, uma pessoa transexual, ele nasceu com o corpo de homem, mas se sente uma mulher, ele vive como uma mulher, ele pode escolher um homem como parceiro e essa escolha psiquicamente é uma escolha heterossexual, então, nós temos que discriminar o que é identidade de gênero e o que é orientação do desejo, então, quando falamos em homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, aí nós já estamos falando a orientação do desejo, é para onde vai o meu desejo, para quem eu vou escolher como parceiro para atender o meu desejo, né, então, nós temos que discriminar bem identidade de gênero que tem a ver mais com o ser, o que eu sou e a orientação do desejo, também está dentro da identidade que a pessoa diz eu sou homossexual, mas isso está mais voltado para onde ele está levando o desejo, então, eu estava falando que para Simone Argentieri, por exemplo, transexual, né, que se acha, por exemplo, nasceu com um corpo de homem e tem, sente e tem uma alma de mulher, então, ela vê como uma patologia que podia ser uma psicose ligada ao corpo, né, agora, Fiorini já vê de uma outra forma, Blachmann também já vê de outra forma que podem ser, como nós estamos falando, como falou Laplange, pode já ter vindo desde a constituição da atribuição de gênero, um gênero que foi se formando entrincado com toda a formação da subjetividade subjetividade e que ele vai seguindo esse caminho, então, ele não tem a ver com a patologia, ele tem a ver com a constituição daquela subjetividade, então, há diferenças entre os transexuais que, em geral, querem, por exemplo, o transexual, o homem quer retirar o pênis ou odeia o pênis e Fiorini diz que isso pode vir porque talvez essa pessoa não recebeu uma libidinização do corpo masculino ou do próprio pênis, não houve uma narcisização daquilo ou então, o transexual vai retirar se puderes ir concluindo já pra gente passar pra gente só um pouquinho só pra terminar um pouquinho e, por exemplo, ele tem uma versão repúdio pelo sexo que ele tem porque ele sente psicamente que é o outro já o travesti ele não tem repúdio por o pênis então ele pode viver ele pode se travestir inclusive ele pode pôr seios mas ele pode viver com aquele corpo inclusive ele vai ter prazer com aquele órgão sexual e tem vários tipos de travestismos como tem vários tipos de transexualismo e o que vai importar pra nós é saber qual é a estrutura psíquica como se desenvolveu aquela subjetividade e quais são os mecanismos de defesa se são repressão repúdio como eu estou falando do caso mais da psicose a repressão mais neurótico ou a desmentida seria em casos de perversão então é uma pena que eu tinha muitas coisas pra falar mas não vou poder falar mas eu gostaria só de terminar já passou parece que já estourou meu tempo com um pouquinho só pra dar um um pedacinho da letra do Gilberto Gil chama Super Homem ele diz assim um dia vivi a ilusão de ser homem de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter que nada minha posição mulher que até então se resguardava é a porção melhor que trago em mim agora é que me faz viver então só pra poder falar da questão da bissexualidade humana e das variedades todas que existem e que a gente tem que ter como psicanalista o que importa pra nós é ver qual é como se formou a subjetividade de cada pessoa e se se existe sofrimento se existe qual é a demanda e o que que nós podemos fazer mas a posição nossa e a minha é de abertura e de tentar contemplar tanto como na heterossexualidade temos neurose perversão e psicose e também todos esses tipos de apresentações de gênero dependendo de como foi constituída essa subjetividade também vamos ter então acho que o que eu queria transmitir pra vocês que eu acho que o mais importante é que a gente tenha uma escuta pra aquilo que se apresenta e pro sofrimento da pessoa que está lá muito obrigada a todas pela presença obrigada a gente agradece então vamos passar a palavra pra Juliana Picado Álvares Ribeiro dos Santos é psicanalista membro filiado ao Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo representante do Comitê de Mulheres e Psicanálise da Coap IPA para o Brasil junto a ABC em laço de filiados candidatos Obrigada Elisiane Boa noite a todos eu vou vou ler pela questão do Tem e realmente temos muito o que conversar eu agradeço o convite da colega Renata Vives para estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão desafiador e contemporâneo no qual tenho interesse busco estudar e ampliar o olhar Renata fez o convite ao vivo após eu realizar um comentário ressaltando a importância de irmos além da lógica binária e tenho uma felicidade especial em estar aqui comentando junto com a Cândida profunda estudiosa sobre os temas do Coap colega generosa disponível a conversas com trocas enriquecedoras e incentivadora desde o início da minha entrada no Coap até mesmo antes sua trajetória como co-chair do Coap IPA para América Latina impulsionou o comitê e ressaltou os olhares dos membros do Coap para o Brasil para aqueles que não conhecem o Coap é o comitê mulheres e psicanaliz numa tradução livre que fazemos é o comitê científico da IPA da Associação Internacional fundada pelo Freud de 1910 o Coap está completando esse ano 22 anos atualmente o comitê busca principalmente estimular a investigação dos problemas ligados às complexas relações entre as categorias da sexualidade e o gênero bem como as influências socioculturais e suas implicações para a psicanálise no Brasil reunimos os membros do Coap no grupo Coap Brasil buscando espaço de reflexão e intercâmbio interdisciplinar sobre os diversos temas do comitê inclusive aprofundando a produção científica que tem mais de 20 livros publicados um em português por enquanto alguns em espanhol inglês enfim diversos idiomas e essa produção é aprofundada nesses grupos de estudos do Coap alguns inclusive abertos à comunidade quem tiver interesse em saber mais informações sobre o comitê e sobre o grupo de estudos também pode obtê-las no site do Coap Brasil ou enviar um meio para mim ao conversarmos sobre o tema além da lógica binária diversidade sexuais tentarei abrir um terreno fértil para semearmos novas atualizações e desenvolvermos novos pensamentos reforçados pela necessidade contemporânea de uma psicanálise aberta e porosa o psiquismo é um organismo vivo que está em movimento por toda a vida lembro que somos seres sexuais desde a infância a cultura vive um processo de transformação permanente e nesse século algumas mudanças importantes estão ocorrendo porém é fato um olhar androcêntrico nas sociedades ocidentais falocêntricas em que verificamos no contexto sócio-histórico que o destino da mulher seria o casamento seguido de maternidade reforçando a lógica binária do feminino masculino não há um único pensamento em todas as mulheres em todos os homens em todos os homossexuais ou em todos transgêneros as nossas sociedades impõem um ideal como por exemplo impõem nas mulheres um ideal feminino precisamos desenvolver os nossos estudos conversas e pensamentos rumo ao descentralismo da lógica binária que está sempre presente em nós assim chama atenção para um termo que está sendo muito usado que é a violência doméstica que já foi modificada a violência mulher e é uma herança do patriarcado todos os estudos sobre o tema denotam a importância de utilizarmos o termo violência de gênero pois a violência à mulher é uma violência ao gênero feminino lembro a frase célebre da Simone de Beauvoir não se nasce mulher torna-se mulher uma pessoa ser de certo gênero não implica em ter um determinado comportamento mas sim desenvolver a sua natureza a sua subjetividade a dificuldade desse olhar além da lógica binária das mudanças de pensamentos e comportamentos foi muito bem abordado em uma série de oito episódios da Apple TV The Morning Show chama a série que tem como pano de fundo o movimento Me Too Letícia Glosser Fiorini psicanalista argentina membro co-app importante estudiosa sobre os temas do comitê enfatiza que é necessário pensarmos sobre o desejo em uma nova proposta desejo com subjetividade o que podemos também observar ao pensar sobre as atuais configurações familiares as parentalidades destaco as diversas mudanças ocorridas na família ao longo da história ocidental Cândida comentou que a Rodine Esco fala de três grandes períodos da evolução da família e eu comento que a família contemporânea em sua dimensão horizontal e em redes numa família ampliada não só se mantém como estrutura organizadora e segura para seus membros como também se constitui um espaço fundamental para a troca efetiva e a transmissão simbólica e é interessante que quando eu li o texto da Rodine Esco eu observei que ela pouco usou a distinção de gênero lembro que no Brasil a união civil entre pessoas do mesmo sexo é direito garantido pela justiça desde 2011 e atualmente há diversas configurações seja por adoções reproduções assistidas entre outras para quem tiver interesse eu indico o canal no youtube da UOL eles estão com uma série titulada meu tempo é hoje tem histórias muito bonitas e atuais de parentalidades de casais gay que adotam crianças em idades diferentes mulheres lésbicas que realizam disseminação artificial e tem uma enriquecedora história de um homem trans e junto as famílias pontuam sobre o olhar deles as reflexões e o quanto também se desenvolveram penso que essas mudanças nas famílias também refletem nas guardas dos filhos na atualidade são em sua maioria em guardas compartilhadas entre pais biológicos e ou responsáveis afetivos como denomina avós padrinhos familiares indiretos entre outros assim precisamos atualizar a função parental como uma função exercida pelos cuidadores independente da relação biológica e do gênero a função parental busca dar condições para o sujeito se desenvolver na hora que nasce o bebê vem impregnado pelo que a Cândida comentou da citação do Laplante os sócios isto é todo o meio mais próximo do bebê a mãe o pai os irmãos os avós a babá e também a cultura pela qual essas pessoas sócios foram impregnadas assim a criança nasce dentro do meio ambiente da cultura da sua época e mais cada uma dessas experiências conscientes ou inconscientes que o bebê vai receber em uma relação entre duas pessoas sabemos que não são duas mas sim cada qual com sua feminilidade masculinidade quando uma criança nasce ela vai receber mensagens através dos cuidados conforme ela é tocada na limpeza isso estimula vai excitando zonas do corpo como dizia Freud zonas erógenas mas isso tudo está impregnado no inconsciente dos pais das fantasias dos pais sabemos que antes mesmo da criança nascer os pais já tem fantasias sobre os filhos que filhos gostariam de ter como seriam também entram as questões transgeracionais questões familiares e as pessoas trazem consigo segundo Laplanche o bebê recebe essas mensagens enigmáticas e irá absorver decodificar e traduzir conforme vai sentindo não é simplesmente uma determinação porque entram em jogo as aptidões que a criança terá para traduzir essas mensagens é sempre uma via de mão dupla pois a criança as traduz de acordo com as suas possibilidades e assim vai formando a sua subjetividade também precisamos rever a noção de édipo triangular que a Cândida comentou atualmente pensamos em um édipo transindividual que vai além da família assim um édipo mais transcultural transgerencial interacional ressaltando a subjetividade psíquica precisamos atualizar outros olhares com a teoria logo o complexo de édipo precisa ser ampliado atualmente é necessário pensarmos pensarmos as diferenças de uma forma transedípica Fiorin ressalta restringir-se a pai e mãe ainda no sentido simbólico como o triângulo essencial numa estrutura micro familiar empobrece a possibilidade de pensar a autora pontua que precisamos pensar nas sexualidades sobre os principais pontos e enfatiza que a função terceira simbólica vai além da função paterna de permitir cortes para dar acesso a alteridade a qualificação de paterna está dentro de uma ordem social androcêntrica e escurece o sentido fundamental dessa função simbólica que é a função do terceiro Jessica Benjamin destaca que as capacidades simbólicas e simbolizadoras da mãe podem fazer ela mesma desempenhar a função paterna mas também porque tem capacidades próprias para promover a separação do filho e exercer essa função terceira observamos nas configurações familiares contemporâneas o desejo de ter ou não filhos pensarem sobre e não simplesmente se submetendo a papéis prontos colocados pela sociedade Virginia Wolff figura do modernismo ressalta a importância de ter um espaço próprio e criar com liberdade algumas mulheres não querem ter filhos como algum tempo ocorre nos países nórdicos e atualmente foi verificada uma baixa natalidade na Espanha e na Itália realidade que ressalta a mulher ser vista como sujeito assim como o desejo de alguns casais homossexuais que podem pensar sobre a possibilidade de ter filhos utilizando diversas técnicas reprodutivas é a continuação da família são configurações que não desaparecem é o modelo do casal procreativo ainda observam a necessidade de reiterar que há casais homossexuais que tem relação de alteridade com o outro de respeito e de cuidados com os filhos assim como as monoparentalidades independente da orientação do desejo e ou identidade de gênero pessoas desejam ter filhos e realizar o que anteriormente denominava-se produção independente pensamos que o casal parental está internalizado nessas pessoas o desenvolvimento das biotecnologias nas técnicas de reprodução assistidas ocorreram simultaneamente as mudanças nas configurações familiares nas parentalidades lembrando Bernard diz psicanalista francês o pai dá luz de múltiplas maneiras e conforme Patrícia Colombre ressalta a figura do pai paternando é evidenciada nas paternalidades contemporâneas inclusive existe na mídia social vários grupos que falam sobre o tema um deles tem esse nome paternando tem mais de 600 membros e eles se apresentam como grupo de apoio à paternidade ativa surgiu da vontade de compartilhar informações experiências e dificuldades falam de parto humanizado de amamentação entre outros temas tem um grupo em português e outro em espanhol e vale a visita em ambos conforme estamos conversando tentei ressaltar o importante caminho que temos a desenvolver assim como estamos nos reinventando nesses últimos meses enfrentando e nos cuidando nessa desventura pandêmica que estamos passando a entrada do século 21 foi então marcada pelo 11 de setembro em 2001 penso que agora o SARS-CoV-2 Covid-19 ou coronavírus parece demarcar uma nova data para a mudança do século acredito que estamos diante de um evento que mudará a dinâmica do mundo contemporâneo inclusive essa semana foi divulgado que nesse período de isolamento trabalhando em home office nasceram 20% a menos bebês prematuros nos Estados Unidos Austrália Canadá Irlanda e Dinamarca os obstetras observaram em especial uma menor ansiedade devido ao estresse maiores horas de sono e discutem junto aos seus governos começarem antes a licença maternidade o advento do novo século mais simbólico que cronológico pressupõe mudanças culturais sociais econômicas tecnológicas e psíquicas que poderão reorganizar os modos de vida assim como as questões que vão além da lógica binária assim como as questões que vão além da lógica binária demandam ser reconstruídas descentralizadas para introduzir outras formas de pensar o sujeito rumo à vida falta uma frase rumo à vida e não a sobrevida penso que depois dessas pontuações fica ressaltada a importância da subjetividade logo a aventura de uma análise pessoal os psicanalistas tem em especial uma dupla função de atualizar a teoria com as angústias contemporâneas e na clínica resgatar o analisando de suas vulnerabilidades para permitir a construção do sujeito lembrando o peito português cruzeiro seixas entre mim e mim ao infinito da proximidade obrigada muito obrigada antes de passar para antes da gente abrir para os comentários quero dar mais dois recadinhos que eu não dei no início que é o tema da semana que vem que na quinta-feira que é vamos conversar sobre gemelaridade também no mesmo horário se inscreve pelo cinta e as duas participantes falaram da Letícia Fiorini e ela vai estar também na nossa jornada este ano que também vai ser pelo Zoom que vai ser no dia 4 e 5 de setembro também inscrição pela página do Horizontes no Simpla os recados eram esses estava olhando os comentários aqui também que fizeram enquanto vocês falavam acho que tem algumas coisas interessantes para a gente abordar como que a gente pode fazer o intercâmbio entre a psicanálise e as questões e discussões mais sociais citaram bastante a questão da Butler e eu acho muito interessante que a expressão depois a Butler ela acaba indo trabalhar mais as questões do corpo e aí eu me pergunto como é que a gente pode pensar essas marcas e inscrições corporais em relação à sexualidade e gênero mas por exemplo no problema de gênero quando ela escreveu ela era mais ou menos em 1990 e a questão da transexualidade exatamente ela aborda muito pouco hoje em dia ela fala muito mais em relação às questões corporais então acaba abordando um pouco mais também a transexualidade mas como que a gente pode fazer e ela faz o intercâmbio com a psicanálise mas muitas vezes a gente acaba não se utilizando tanto talvez essas questões sociais citaram também a questão do o preciado que escreve também tem o corpo educado da Guacira Lopes que também aborda muito essa questão da identidade de como a importância que tem por exemplo os próprios conceitos em relação a linguística mesmo por exemplo a questão da travesti a questão do ismo que hoje em dia a gente abandona a questão do transexualismo para a transexualidade em relação para tirar um pouco essa relação com a biologia do corpo com a questão corporal e tem uma autora que é a Lórias Aldua que ela fala é muito interessante que ela fala que ela fala sobre as fronteiras e ela fala na verdade em relação a questão da mulher e a questão das lésbicas no caso mas me faz muito pensar isso também porque a transexualidade ela acaba também ficando nessas fronteiras de qual o lugar que se ocupa acho que queria só fazer essas colocações em relação mais pensando como é que a gente pode relacionar essas teorias com a psicanálise para ter uma conversa um pouco mais também em relação pensando mais o social com a psicanálise com a psique no caso de constituição psíquica mas era isso que eu queria falar um pouquinho só para a gente pensando no chat quando tu abre o participantes ali aparece para ali hands and hands que aí é para levantar a mão aí quem quiser falar pode levantar a mão por ali Almeida estava falando Isiane Almeida pode abrir a primeira está querendo perguntar Almeida Vocês me escutam? Sim Sim Então eu queria que você falasse um pouquinho mais Cândida sobre essas diversas abordagens sobre a transexualidade né porque eu tenho observado três três grandes entendimentos o primeiro que trata de início a transexualidade como uma questão da ordem da psicose né que você trouxe então é uma questão de fora a inclusão né da lei da lei do pai do nome do pai a outra linha pensa a transexualidade como uma questão de perversão que trata como a negação da castração né e a Fiorini que traz essa perspectiva que de início a gente não pode pensar nem que é da ordem da psicose e nem da ordem da perversão mas que é uma forma de expressão da sexualidade da subjetividade sexuada né então essas três vertentes aí se você puder comentar para clarear um pouco mais essa ideia eu acho que seria bom né então muito obrigada Almira pela pergunta então quando a gente fala porque tudo né transexualismo né e como a gente estava falando homossexualidade existem vários tipos de homossexualidade existem várias possibilidades de organização dos transexualismos transexualidade como você está falando várias possibilidades de travestismos né que vão do neurose perversão e psicose então o que eu acho que cada uma dessas pessoas pega uma vertente eu acho que a gente como psicanalista a gente não deveria universalizar né então é da ordem da psicose é da ordem da perversão é da ordem da neurose porque essas organizações elas aparecem em qualquer uma dessas ordens eu acho que a gente tem que estar com a mente aberta para poder acolher o que é o que é que vem né então por exemplo por exemplo a Silvia Bleichmann ela conta um caso de transexualidade em que um rapaz que era rapaz mas que na adolescência ele era chamado Agostinho no fim virou Gabriela mas ele sempre se sentiu uma mulher num corpo de menino e quando ele chegou para fazer para fazer análise na adolescência porque ele estava ficando desesperado porque a época da puberdade é a pior época para as pessoas que vivem essa questão da transexualidade porque o corpo emerge com toda a sua força nos caracteres secundários que são exatamente aqueles que são assim repudiados pelo transexual tanto a menina que se sente um homem que ela vai nascer vai nascer os peitos ou vai surgir a menstruação quanto o menino que vai surgir a barba o pomo de Adão os músculos quer dizer é um contato é um enfrentamento de uma realidade muito terrível mas nesse caso eu só estou lembrando desse caso da Silvia Blaschmann porque depois ela vai analisar que esse caso específico o menino que no fim ficou uma menina estava ali com ela para tentar ver se ia entrar no processo de hormonização para interromper a puberdade e depois começar com os hormônios femininos ela chega à conclusão que não se trata de uma psicose porque aquela pessoa quando se olhava no espelho ele sabia ele e ela sabia que o corpo era um corpo masculino mas a vivência quando olhava dizia eu me vejo mas não sou eu mulher como eu me vejo mas eu sei que existe um corpo masculino quer dizer não havia uma uma despersonalização uma negação daquilo que estava acontecendo mas no final ela chega à conclusão que essa pessoa no início da vida passou por uma situação muito traumática na relação primitiva com a mãe e que a única solução psíquica que foi possível foi usar o gênero feminino como se fosse uma pele para recobrir o ego e que a partir daí ele foi construído subjetivamente como uma mulher então não podia se dizer que era perversão nem que era como a psicose mas era uma foi as possibilidades que ele encontrou na relação primitiva com a mãe depois com o pai depois com as pessoas na vida que encaminhou pois aquele caminho de identidade de gênero então eu penso como você falou que eu acho importante a gente ouvir as diferentes vertentes porque existem casos de transexualismo que a gente pode encontrar na clínica que entram dentro desse modelo da da simônia argentieri em que a pessoa vive o corpo como se fosse um inimigo que ele tem que atacar né que precisa destruir e pode estar dentro de um contexto de angústias paranoides né de delírio no corpo então eu acho que essas teorias elas não são excludentes uma da outra e que nós teríamos que ver cada caso pra tentar entender como a como a Fiorini traz que tipo de montagem psíquica se deu entre o que foi atribuído pelo pequeno sócio mais o que foi iniciado em termos pulsionais mas como isso passou pela descoberta anatômica da diferença dos sexos então quer dizer como que essa subjetividade foi se construindo eu acho que esse exemplo do do Agostinho Gabriela né ele dá pra nós um modelo que é na constituição da subjetividade que a gente tem que buscar o que que tá acontecendo o que que aconteceu no meio desse caminho né e daí não patologizar de cara e o mesmo a gente pode dizer pros travestismos que pode existir vários tipos de travestismos mas obrigado pela pergunta porque eu acho que isto abriu um campo a Manuela Vidal Manula Manula se é no celular toca na tela que vai aparecer pra não dá pra ouvir Manula eu não tô para agora dá pra ouvir agora sim eu quero fazer coro a Juliana em relação ao reconhecimento da generosidade da Cândida eu sou uma dessas pessoas que recebeu muito da generosidade da Cândida e agradeço por isso eu quero falar que o sujeito da psicanálise não é o sujeito da ciência então a questão da patologização das homossexualidades das transsexualidades nunca foi uma questão para o psicanalista então esse texto que a Cândida traz ele é muito pedagógico o do La Planche o sexo o gênero e a sexualidade e isso mostra de alguma forma o recorte do psicanalista e achei muito interessante na fala da Cândida também ela trazer a questão da identificação porque nós temos uma especificidade enquanto psicanalistas no tratamento da questão de gênero que são essas duas vertentes as que trabalham com a questão da identificação e aí nós temos aqueles trabalhos clássicos sobre a desidentificação do corpo materno o núcleo da identidade de gênero mas a minha pergunta Cândida é a respeito do La Planche porque o La Planche leva em conta a metapsicologia o La Planche leva em conta a questão da sedução original da sedução primária e ele coloca a questão da sexualidade como a sexualidade traumática esse traumático do excesso pulsional essa concepção metapsicológica econômica ela estaria ligada então a possibilidade de que quando a criança aí percebe mais tarde a diferença sexual seria esse excesso do traumático do pulsional da sexualidade que entraria ou não na possibilidade dela organizar uma representação de gênero é essa minha pergunta olha Cândida parabéns viu pela apresentação e Juliana eu acho que vou passar a palavra para a Renata que ela faz mais uma pergunta e depois vocês falam pode ser? é ou já querem se responder agora? pode passar Renata? eu agradeço muito a pergunta para a Manu não na verdade na verdade eu queria fazer dois comentários assim uma em relação a fala da Cândida eu acho que é importante o que ela coloca e do quanto talvez não fique muito claro para muitas pessoas a psicanálise vem se a psicanálise vem refletir os psicanalistas não existe a psicanálise sem nós psicanalistas a psicanálise somos nós nos nossos pensamentos mas como um todo nós viemos repensando esses modelos e essas conceitualizações teóricas e o quanto teóricas na verdade a partir de uma vivência o Freud começou assim e o quanto nós realmente temos nos voltado para isso para tentar perceber olhar para o fenômeno para o social na verdade para o individual para o individual de cada pessoa que nos chega aos nossos consultórios com as suas vivências e com a sua história e a partir daí escrever não uma nova psicanálise mas uma psicanálise contemporânea que dá conta dessas questões atuais o Freud partiu de um modelo daquela vivência das histéricas das situações conflitivas da repressão da sexualidade recalcamento da sexualidade mas o quanto a psicanálise eu acho que vem se abrindo para isso talvez nem sempre as pessoas entendam esse movimento e eu acho que quando a Cândida pontua isso do individual de olhar o sofrimento daquele indivíduo porque só vão chegar aos nossos consultórios essas pessoas que sofrem sejam elas pelos diversos motivos aí nós podemos pensar e olhar para aquela individualidade porque às vezes a gente vê um certo e acho que sim a crítica sempre é válida mas uma crítica à psicanálise como se a psicanálise não olhasse para o fenômeno social como se não olhasse para o que está acontecendo e a gente olha mas a gente olha na individualidade e a individualidade às vezes fala sim de uma situação psicótica de uma situação perversa e isso não é patologizar o indivíduo mas é entender dentro de uma né de um de uma sustentação teórica enfim que nos nos permite ir pensando e criando novos modelos novas modelos conceituais para seguir pensando as novas situações e acho que a Juliana aborda isso muito bem também ela toca num tema que é muito você sabe quer dizer muitas pessoas sabem que é muito precioso para mim que é a questão da reprodução assistida né que também é vamos lá um tema talvez polêmico pode levar a uma polêmica que é o uso da tecnologia em relação a a estas a oferecer então os né supostamente oferecer os bebês a quem os deseja e de novo se a gente pegar de uma forma concreta pode parecer que a psicanálise critica a tecnologia em nenhum momento é isso mas é entender as subjetividades a partir disso é entender o uso que se faz disso e isso é totalmente individual sempre vai ser individual e a psicanálise está sempre olhando para o individual então eu só queria comentar isso sim e devolver a Cândida e a Juliana para falarem um pouco mais sobre essas questões obrigada antes de passar a palavra eu só gostaria de fazer uma colocação que é a questão eu acho que a Manola falou muito bem da questão do sujeito que o sujeito não é quando a gente fala de teorias o sujeito não é o mesmo sujeito então a gente é para todas as teorias eu acho que vou voltar para Anzaldúa quando ela fala de fronteira porque ela escreve porque ela é mexicana e a mãe é mexicana e o pai é americano e ela vivia na fronteira e ela fala que quando ela estava nos Estados Unidos ela era considerada mexicana quando ela estava no México era considerada americana e aí ela escreve essas bordas essas fronteiras eu digo isso por quê? porque primeiro a gente tem que entender do que a gente está falando quando a gente entra numa discussão eu acho que o mais importante é a gente entender o que está sendo falado ali como é que está sendo utilizado cada conceito e em que sentido aí sim eu acho que a gente consegue ter um debate um pouco mais aprofundado também em relação a isso só queria fazer essa colocação então gostaria de falar alguma coisa então acho que tem muitos tem correntes dentro da psicanálise que são contra a ideia de gênero eu acho que isso muitas pessoas sabem ao mesmo tempo existem outras correntes que vão beber nas teorias de gênero que estão ligadas com a sociologia antropologia o jurídico como eu falei para poder compreender melhor e foi a partir das leituras de gênero que começaram a se questionar os fundamentos algumas ideias inclusive a respeito do feminino que era a ideia do sexo frágil da mulher castrada da inveja do pênis quer dizer foi bebendo nessas teorias para além da psicanálise interdisciplinar que a psicanálise mais contemporânea tem questionado esses conceitos acerca do feminino da fragilidade da mulher da vulnerabilidade da carência da inveja do pênis e tudo isso e tem proposto outras possibilidades até repensando essa crítica inclusive da Judith Butler que traz eu acho que a Judith Butler ela traz a questão de que o gênero é alguma coisa performático tem a ver com uma ação que ela é determinada pelo sócio mas na medida que ela ela é incorporada no psiquismo do indivíduo ela vai se fortalecendo e ela vai se reproduzindo e aquilo que era algo de fora a gente pode dizer acaba sendo naturalizado como se fosse algo da natureza né então entra toda a questão da natureza versus cultura da biologia versus a construção psíquica ou a cultura mas eu penso que ela que ela tenta usar ela usa aportes da psicanálise para poder pensar né quando ela diz que é como esses como essas determinações culturais elas vão ser impregnando o psiquismo que a gente pode dizer como diz o Laplanche que o objeto quer dizer o outro ou os pais aquele pequeno sócio é que vai revelar a pulsão não é que existe uma pulsão assim mas que vai ser a relação daí a gente pode pensar além de um pensamento binário porque entra entre a gente pode dizer a natureza a anatomia né a biologia e a cultura tem toda a vida pulsional que é mobilizada e que é toda uma interação desses fatores então acho importante o que a Renata falou mas pra dizer que muitos que a psicanálise vem se nutrindo dessas outras correntes inclusive agora da teoria queer né que pretende fazer uma leitura pra além da questão né do binarismo e inclusive ampliando pra questões não só de gênero mas de raça de etnia de classe social e eu creio que a que a psicanálise vem se bebendo dessas fontes pra tentar repensar como nós falamos e como a Juliana falou muito bem a noção de um édipo trans individual um édipo transcultural como a Maria Alisade falava de função família que vem também fora daquele núcleo pai, mãe, filhos né então eu creio que realmente a psicanálise mais contemporânea vem se nutrindo dessas outras pesquisas nesses outros campos da sociologia da filosofia né do direito agora voltando a pergunta da Manola vamos ver se eu entendi bem depois se eu não entendi você me refaz mas o que eu entendo que Laplanche propõe é que ele vai fazer né que o o objeto quer dizer a pessoa que cuida do bebê o entorno ele vai vai implantar uma uma sexualidade e vai mandar mensagens enigmáticas e que o bebê como a Juliana falou bem o bebê ele vai ter que retraduzir essas mensagens numa linguagem própria a gente pode dizer e o que eu entendo é que ele o Laplanche diz que a atribuição de gênero já vem com a marca do social né e que ele impregna aquela criança mas vai haver para além do social desse sócio também toda a sexualidade infantil dos adultos que vão fazer ruído como ele falou e que quando chegar né próximo dos dois anos três anos em que a criança vai perceber a diferença anatômica ela vai ressignificar aquilo que ela recebeu com aquilo que ela está vivendo então pode pode haver aí um descompasso né do que ela estava vivendo e aquilo pode ser vivido como uma coisa traumática né mas eu gostaria que você retomasse um pouco a tua pergunta que com essas outras colocações eu me perdi um pouco eu não entendi Manola não dá para ouvir Cândida você respondeu sim eu acho Lapanche muito importante e sinceramente gostei muito de você ter colocado essas duas vertentes que orientam a questão do gênero na psicanálise a ligada a identificação e a ligada a metapsicologia cujo Lapanche é o representante principal muito obrigada Cândida tá obrigada você e como você falou de identificação acho que hoje em dia a gente fala de identificações plurais e não não mais de identidade porque identidade tem uma uma conotação de algo fixo inclusive isso é uma das críticas do Laplanche ao Stoller porque o Laplanche acha que as identificações várias elas vão se elas vão se completando vão se transformando a pessoa é a mesma mas ela pode expressar vários potenciais agora eu só queria dizer que eu gostei muito da apresentação da Juliana achei que foi uma apresentação muito organizada e pegou em pontos muito importantes dessa questão das novas parentalidades e principalmente a noção do que o que importa nas novas parentalidades é se os pais são tem possibilidade como você falou independente se é dois homens ou duas mulheres se eles têm possibilidade de usar a função terceira que é da produção da alteridade que eu acho que isso é o que hoje em dia nós acreditamos que é o que importa você gostaria de falar alguma coisa sobre isso Juliana? Não eu tentei resumir os pontos que eu acho que é mais importante mesmo para a gente conversar tem muita coisa ainda para falar realmente a gente está andando se desenvolvendo nessa caminhada eu queria um dado mas acho que é um dado importante que reflete um pouco como também a gente está desenvolvendo como um todo que é o novo CID o CID 11 que entra em vigor em 2022 que houve uma mudança dos trans a categoria eles deixam de ser classificados como os portadores de transtorno de identidade de gênero e vão para incongruência de gênero até o capítulo eu acho isso tão significativo após 28 anos não é e o subcapítulo também o nome do capítulo é condições relacionadas à saúde mental diferente do outro que era transtorno de personalidade e também disforia primeiro era transtorno de identidade de gênero depois passou para disforia de gênero e agora esses dois tinham uma conotação de doença mental e agora a ideia de incongruência de gênero ela tira o peso quer dizer despatologiza dentro da própria psiquiatria isso eu acho importante isso que você falou e aí tem várias coisas tem pesquisas que a USP está fazendo do Einstein também uma pesquisa da USP que já foi publicada mostra que tem o funcionamento cerebral que comparativelmente os trans com o cis são trans mulheres com cis mulheres são mais próximos do que com cis homem eu acho isso muito importante também que é dado científico porque pesquisa do Einstein ainda está começando ainda muito inicial que demonstra que as crianças parece que já nascem com uma formação de um funcionamento que vai acontecer a posteriori a identidade de gênero então mas Juliana acho que essas colocações elas fazem elas dão ênfase nas questões biológicas anatômicas biológicas e a gente quando a gente pensa na questão do além do binarismo por isso que eu queria entrar para falar além do binarismo e nas diversidades é isso que você está falando porque quando o Freud porque o Freud na teoria do Freud ele é tanto binária quanto é uma teoria múltipla a gente pode dizer complexa então quando ele faz toda a teoria da psicossexualidade da mulher e do menino que vai desenfocar na heterossexualidade parece que estamos ali dentro de um binarismo estrito mas o próprio Freud ele diz que a anatomia é destino depois ele diz que não que como diz a Simone de Beauvoir não se nasce mulher se torna quer dizer todo um processo de construção da identidade sexual a partir de todos esses elementos que a gente estava falando e quando ele fala das séries complementares que eu acho que aí a gente podia usar um pouco isso que você está falando ele fala da participação da parte biológica da constituição em relação com as experiências com o ambiente e em relação com os acontecimentos traumáticos que vão ocorrer então ele tem ali pelo menos três ordens de fatores que vão estar determinando então aí com isso ele está saindo de uma determinação binária mas a questão do binarismo e da complexidade a gente também tem que ver como elas estão sempre presentes que uma não exclui a outra porque nós estamos numa sociedade e a gente fala muito homem, mulher masculino feminino você não pode abrir mão disso porque isso faz parte da nossa forma de funcionar o que a teoria queer pretende a gente pode dizer com os novos que vem para o lado da Judith Butler da agora esqueci o nome dela da Teresa de Laurentiis e que praticamente as duas começaram com essa ideia do queer o que é o queer o queer é o estranho então eles entraram com essa ideia da teoria queer para fazer um pouco uma contraposição ao orgulho gay porque diz que os gays ele diz que acordavam de manhã se olhavam ou se ouvia as pessoas que os olhavam achavam eles estranhos então eles falam nós não somos gays alegres nós temos um sofrimento e há uma estranheza no olhar de quem nos vê então por aí eles começaram a querer esse grupo de autores principalmente dentro das universidades nos Estados Unidos a trabalhar a ideia de que a teoria de gênero como é que ela é construída como esse gênero é construído e como se pode se desconstruir e como outras possibilidades para além do gênero binário que pode ser como eles falam metade homem metade mulher não sei se vocês já viram existem algumas até figuras que aparece uma pessoa de barba mas com um corpo com seios e o corpo todo assim depilado como se fosse uma mulher então é meio mulher meio homem e ou andrógeno que você não sabe se é homem se é mulher então quer dizer eles estão procurando entender por que que essa sociedade criou esses estereótipos só do masculino e do feminino e como isso pode ser desconstruído e como essas outras possibilidades que já existiam em épocas remotas como a gente falou nos gregos nas mitologias nas religiões com esta com o levantamento da repressão social e com a queda das instituições religiosas familiares políticas uma série de mudanças que ocorrem como essas possibilidades que sempre existiram como elas estão ali se colocando né agora assim como as pessoas né tem pessoas não binárias né Cândida é o que você falou eu também pontuei que realmente a gente está dentro a lógica binária faz parte faz parte eu acho que o dado dessas pesquisas mesmo já uma mudança no CID a gente tem que estar é um caminho né eu vejo muito assim é uma caminhada a gente tem que ir e ter e ter material para poder pensar tudo isso e ir se organizando como você falou né de outra maneira sim a gente já está chegando no final a gente tem mais duas inscrições vou passar para elas falarem aí depois vocês fazem o fechamento e depois e a gente também depois continua discutindo essa nossa jornada quem quiser estar presente né vamos discutir em relação a isso a Rosa Lang eu gostaria estão me escutando estão escutando? sim oi Rosa quero agradecer a Juliana a Cândida pela 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 apresentação muito boa né a Cândida traz muitas questões até eu gostaria que você pudesse desenvolver né um pouco dessas identificações plurais né na construção da própria identidade de gênero né eu acho que é um tema importante para a gente tentar ver como é que é constituído essa identidade né você falou no Laplanche né até essas o que é passado para o bebê né dessas da questão do que é feminino do próprio binarismo mas o que que é também da ordem do transgeneracional né se Laplanche coloca mais ou menos essa questão então queria que pudesse falar um pouquinho mais dessa constituição da própria identidade que é plural né e que pode determinar depois eu pensei também que poderia falar que tem um filme que é lindo né que fala que aborda bem essa questão que que é a garota dinamarquesa né a partir até daí a gente pensar alguma a essas questões a Juliana eu queria que pudesse falar um pouquinho sobre o ético transcultural né que é um conceito muito atual né e poderia tentar desenvolver isso tá e também faço coro com todo elogio né da Cândida Cândida uma pessoa muito estudiosa você também né sobre o tema né gostei muito da apresentação inicial né do nosso comitê né pra que as pessoas possam conhecer um trabalho que é feito sério né são muitos livros escritos muitos anos né que a gente tem estudado e que nós estamos aprendendo ainda né nós trabalhando em si diferentemente de uma visão sociológica a gente tem esse aporte a gente tem esse conhecimento mas a nossa é o nosso é o que a gente aborda a gente aborda a partir da nossa clínica né dos pacientes que vão chegando e que nos faz pensar refletir né estamos engateando ainda né com muitas questões acho que o COVAP ela é um grupo de estudos né de investigação que está se debruçando sobre o tema né refletindo e acho que vocês podiam falar um pouco mais também né sobre essas duas perguntas eu vou passar a palavra então para Marina Miranda e aí depois a Juliana e a Cândida respondem e fazem o fechamento então estão me ouvindo né eu queria agradecer muito a Cândida Juliana a Renata né pelo evento eu acho que essa reunião foi muito instigante foi muito rica especialmente para a gente porque abre muitas frentes né para vários tipos de reflexões eu acho que vocês passaram muito bem a ideia central da psicanálise que é a investigação profunda dos afetos que estão no início da vida mental a Cândida fez um inclusive um passeio histórico dos gregos desde os gregos até passando por Freud passando por vários autores até chegar nos dias de hoje nos pensamentos atuais mostrando como nós ainda temos que levantar questões e estudar de uma forma muito séria né e muito compromissada com um tema tão complexo como esse das diversidades sexuais então eu acho que a reunião foi extremamente profícua no sentido de mostrar como a psicanálise investiga com seriedade essas questões não procurando causas não é nós estamos procurando causas até porque é uma complexidade de fatores que estão envolvidos nessas diversidades sexuais né mas sim retratando a sensibilidade de cada paciente né e a escuta psicanalítica que eu acho que tem essa função de ir de encontro às angústias que estão envolvidas nos diversos temas né dos afetos de maneira geral eu acho que foi muito bem transmitida por vocês a escuta da psicanálise né que eu acho que é a contribuição principal aqui da noite então eu não tenho nenhuma pergunta só queria realmente agradecer Juliana então eu agradeço a a Rosa Lang que a nossa representante brasileira do comitê COVAP né e tem estimulado também muito desenvolvimento com muitas reuniões agradeço a Marina também pela pergunta e pelas colocações sempre também tão atuante no nosso comitê e dando uma força pra gente sempre e só pensando aqui na colocação da Rosa né sobre a questão da garota dinamarquesa acho bem interessante você lembrar esse filme porque ali é interessante como a companheira né ali a gente pode ver muito a questão da bissexualidade em ação né e também do surgimento de uma expressão da transexualidade lá no protagonista né no artista mas é interessante como essa essa transexualidade quer dizer que ele vai se transformando em mulher mas também isso vai sendo revelado pela pela relação íntima com a mulher né então a gente podia pensar que ali um interjogo das bissexualidades tanto da mulher né com seus lados masculinos e femininos e ele e uma das coisas que eu acho muito interessante né nessa garota de marquesa que quando ele faz a operação pra virar pra se transformar o corpo em mulher porque ele foi sentindo que aquele corpo não correspondia ao psiquismo ele tinha um corpo de homem não correspondia mais ao psiquismo a gente fazia a alma de mulher depois que ele consegue fazer a operação que foi uma das primeiras operações acho que foi a primeira operação que foi feita né para fazer redesignação sexual ele tá assim passando muito mal que ele acaba morrendo porque ele não sobrevive àquela operação mas ele diz que teve um sonho e no sonho a mãe o chama pelo nome de mulher que era o nome que ele escolheu né à medida que ele foi se transformando em mulher então é interessante como que a importância desses vínculos primeiros né e que quem sabe alguma coisa ali ficou dessa relação primitiva pensando em termos aí de identificações como falou a Rosa com esse objeto primário e a importância do reconhecimento do gênero vindo dessas pessoas que talvez o impregnaram né com essa noção de um gênero diferente do próprio corpo agora a questão das hoje em dia como eu tava falando se fala menos de identidade fixa né se fala mais de identificações porque as identificações são plurais como a gente falou é com o pai é com a mãe é com o tio é com a avó eu tava vendo o caso de um menininho homossexual criado por um casal homossexual que ele vai fazendo uma identificação com o avô que torce pro time tal e no fim das contas ele vai ele é criado por dois homens e no fim ele vai se identificar com um homem heterossexual então as possibilidades quer dizer hoje em dia já se sabe que crianças criadas por casais homossexuais sejam lésbicas sejam dois homens duas mulheres um trans com um homossexual com um homem as várias combinações que não necessariamente as crianças vão ter patologias doenças quaisquer mentais e não necessariamente vão ser homossexuais muitos muitas crianças criadas em casais homossexuais se tornam heterossexuais como crianças criadas em casais heterossexuais são homossexuais ou bissexuais ou agora trans pansexuais quer dizer hoje existe uma possibilidade imensa mas eu acho que já está na hora eu vou passar a palavra para a Juliana e eu quero agradecer muito a Renata pelo convite e a participação de todas vocês pelas perguntas pelas contribuições acho que foi muito rico esse encontro como a Marina mesmo pontuou a importância da escuta psicanalítica da abertura para o novo para o que vai surgir até como diz aqui no DOS quando se escuta um transgênero a gente tem que entrar como uma mãe que não sabe qual é o sexo do seu bebê que ela está gestando então que ele pode ir para qualquer lugar de alguma forma você vai estar com abertura para seguir o que vai o que vai emergir e o importante como diz a Fiorini são as sublimações a você observar se a pessoa é capaz de reconhecer o outro quer dizer que ela saiu da fase pré-genital passou para a fase genital e reconhece a alteridade respeita o outro e é capaz de ter sublimações criatividade que é isso que importa e é capaz de viver relações amorosas então muito obrigada a todos vocês foi muito rica esse encontro para mim muito agradeço Juliana Oi Marina agradeço as palavras Rosa eu acho que aquilo que a gente está conversando precisa rever a noção do édipo triangular Laplante falou dos sócios ele fala dos sócios que fica impregnado pela cultura pelas pessoas que estão ali então é nesse sentido de transcultural transgeracional de ampliar mesmo essa noção de não ficar ali no triangular que eu até às vezes falo nessa questão do ser do sujeito hoje da alteridade as angústias estão mais para o ramelete do ser ou não ser do que para o parricídio enfim mas acho que a gente está atrás é isso de ampliar rever essa noção do édipo triangular ainda mais com tudo que a gente vive na clínica e percebe na contemporaneidade mas obrigada agradeço a todos também obrigada para a Renata parceira Lisiane e toda a equipe obrigada Lisiane Renata e todas vocês muito obrigada 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 também Juliana também antes de encerrar eu queria só agradecer também a Andréia Ramalho Miranda que é a artista plástica que emprestou você deu a obra da divulgação muito bem lembrado Lisiane eu ia as primeiras coisas que eu ia falar que eu queria agradecer a generosidade da Andréia de ter oferecido uma obra tão linda que está no nosso cartaz e ela é uma artista muito sensível e ela é psicóloga também psicanalista de orientação psicanalista e ela junta na sua obra muito do que ela apreende no campo psicanalítico e agradecemos muito a Andréia por a generosidade foi bem lembrado obrigada você ter lembrado acho que ela ilustrou muito bem o que a gente tentou aqui colocar em palavras nesse assunto tão enriquecedor e amplo e que não se encerra aqui acho que o mais importante é a gente abrir espaço para as discussões então deixe de novo o convite para a jornada do Horizonte e um espaço criar e semana que vem também espero vocês na atividade sobre gemelaridade certo? muito obrigada e boa sorte para vocês obrigada mais uma vez muito obrigada 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 a todos obrigada boa noite obrigada obrigada a todos obrigada 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 obrigada